Segunda-feira 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 Eu acho que vou descansar Na terça-feira É dia de me preparar Na quarta-feira Quando o baile chegar Na quinta Eu sossego pra não desgastar Na sexta-feira Eu acho que vou trabalhar O dia passou E não deu tempo de nada Eu passo a semana Esperando chegar O fim de semana Tô afim de dançar Me jogar na quadra Sem pensar em porquê Esquecer da vida Até meu corpo enlouquecer Bora pra praia, bora pra praia Bora pra praia, bora pra praia Bora pra praia, bora pra praia Bora pra praia, bora pra praia, bora pra praia